mano vocês vão ver o teste que nós vamos começar a fazer agora mano rapaziada começando aqui mais um vídeo mano e mano hoje a gente vai fazer experiência com a honra sim eu vou começar essa nova série aqui no canal mano e já vou pedir para você que se você gostar desse tipo de vídeo se inscreve aqui no canal deixa seu like beleza e compartilha o vídeo com seus amigos e mano agora é vou tirar dúvida também para vocês aqui nesse vídeo de umas coisas que algumas pessoas ficam dúvida eu troco muita coisa na minha moto eu troco bastante coisa mesmo eu já coloquei o indicador de rabeta eu já coloquei o escapamento né mano só o coletor com a ponteira e agora tá solcando mano e às vezes fica surtindo as dúvidas surgindo né surgindo mas surgindo as dúvidas na gama é que é o seguinte mano o que que eu faço com as peças originais da honrade e hoje mano nesse vídeo eu vou aproveitar também e vou mostrar para vocês todas as peças da onde que eu tenho guardado original aqui em casa vou colocar aqui no chão aqui ó tudo enfileirado aqui para vocês verem tudo que eu tenho e mano a experiência que a gente vai gravar vai ser com vários objetos mano eu vou levar alguns objetos daqui de casa aqui e vou passar com a honrade por cima e vamos ver qual que é mais resistente mano se é o peso da honrade ou se é o objeto se ele vai resistir ao peso da honrade mano a honrade por aqui não sabe mano o peso peso da honrade sem gasolina sem óleo sem nada é de 189 kg vocês podem pesquisar na internet que vocês vão achar esse peso como ela tá com óleo com essas coisas toda o peso dela mano é equivalente a 228 kg mano é uma pesada mano muito pesada mesmo e mano vou pedir para você me seguir aqui no Instagram beleza é o primeiro link da descrição e o segundo link vai ser do mano Davi aí mano mano vai estar me ajudando fazendo fazer a gravação beleza eu vou mostrar para vocês aqui ó as peças que todas da honrade que eu vou colocar tudo enfileirado ali e vocês vão ver todas as peças que eu tenho mano E aí como você be strong to hold the powers of the sun to dream believe in strength now I'm the only one Only one I was an ordinary boy Until I broke the rules, my life destroyed My life destroyed Until I walk awake, scream in my mind When I shout the ground shakes, how much can I take, my mind will break, will it break, can I take, can I be your superhero Bom, rapaziada, já acabei de pegar todas as peças ali, mano Mano, cansei, viu, bicho Tirei algumas, coloquei tudo aqui no chão aqui E, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui Tem umas ali também Que eu não peguei Que são os slider de balança Eu tirei ele, mano Por um motivo muito simples Tá fazendo bagulho muito alto E tá muito moderno Só isso, mano E, rapaziada Todas as peças originais da Hornet Tá tudo aqui, mano Eu vou mostrar pra vocês aqui no detalhe agora E, mano, não tem como andar com isso, velho Sinceramente Uma moto esportiva daquela ali Vou mostrar pra vocês verem aqui, rapaziada Mano, não deu pra mostrar agora não, velho O cara tá aqui fora, tá mexendo, mano Então, rapaziada Todas as peças originais da Hornet Tá aqui, mano Tá aí, então eu posso mostrar pra vocês aqui, ó Tem uma ponteira Que eu não tô usando, a mão tá soltando Olha só o cano Tenho aqui, ó O coletor completo, mano Completo Vocês podem ver aí, ó Isso aqui, mano Isso aqui é abafoção, velho Isso não existe, ó Tem um paralama dela Adquiri tem pouco tempo Que eu peguei com mano A troca da zona da turista Tem que o tipo antigo ali Vou ter a rabeta original, mano Tá até sujo, tá vendo? Mano, sinceramente Olha o tamanho disso, velho Cara, é muito grande, velho Mas fica feio com isso Tá ligado? Agora que tá lá, tá mais bonito, né, mano Fica mais Dá mais uma cara pra moto Eu tenho o guidom dela também Tem ali algumas peças guardadas Dentro do negócio do guidom que veio E, rapaziada Mano A moto tá ali, velho Só que não tá tendo como mostrar Porque eu lembrei O cara que mexeu com a garagem aqui Não tem como mostrar agora pra vocês no momento, mano Então, mano Eu vou catar alguns objetos aqui Eu vou catar alguns objetos aqui, mano Pra gente poder fazer experiência Beleza? Então, mano Os objetos que eu vou catando aqui Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Deixa eu só achar alguns aqui, mano Aí, rapaziada Eu já peguei aqui, mano Alguns objetos, ó São esses aqui que vão pra teste O carrinho do relâmpago marco Um vidro de cola, mano Tá cheio Um carro da Hot Wheels Mano Esses carros aqui são nervosos, mano Esses carros aqui Puta que pariu É o carrinho forte, viu, mano Mas eu tô achando que isso não vai resistir também Porque são 228kg, mano Isso é louco Isso aqui sem chance Mas isso aqui não vai aguentar, não Isso aqui é plástico puro Pela altura dele também Acho que vai destrambelhar tudo E esse aqui também, mano O carro do... Da turma aí do Scooby-Doo Como vocês podem ver aqui, ó Não vai aguentar, não Mano Eu quero que vocês comentem abaixo aí, ó Qual desses aqui vocês acham Que não vai quebrar? Esse aqui... Certeza Esse carrinho da Hot Wheels aqui Certeza que não vai estragar, mano Isso é louco, mano Esse carro é forte pra caralho Mas... Comenta aí, mano Vou ver se eu acho mais alguns ali Se eu não achar Vai ser só esses aqui mesmo Comenta aí Qual que vocês acham aqui Que não vai aguentar, velho Que vocês têm certeza E... Quem acertar aí, mano De todos aí Que não vai quebrar Eu vou fixar o comentário no topo Isso é louco E, rapaziada Agora, mano Eu vou guardar essas peças aqui, né Antes que minha mãe chegue E... Vou dar uma ligada no Davi Que ele vai me ajudar a gravar, mano E já vou perguntar se eu já posso descer E, mano Comenta aí abaixo aí Se vocês gostou desse tipo de vídeo, velho Mano, eu preciso da avaliação de vocês Beleza? E se vocês quiserem que eu trago mais experiência É só vocês comentarem aqui abaixo, aqui, mano Mano Então, bora pro vídeo Eu só vou pegar aqui as peças Vou guardar Vou catar a moto E vou lá na casa do Davi já Beleza? Então Fica com o vídeo aí E, rapaziada Já tô indo lá, mano E, véi Eu quero que vocês comentem abaixo aí, mano Vocês gostam desse tipo de experiência, mano Cê é louco, velho O Ornetel tá solcando ainda Vou deixar um pouco ainda, velho Não vou tirar Trinta credo, Zé Trinta credo é demais Cê tá doido Mano, cê é duco Não tem um que não olha, mano Eita, bicho ignorante, hein Vão, bichão Vão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Com o Ornetel Tá aqui em gritar E, rapaziada Chegar lá também Eu vou mostrar o Ornetel Pra vocês, velho Porque não deu pra mostrar lá Por causa que o rapaz Tava mexendo, né, velho Pra chegar lá Eu mostro pra vocês Cê é louco, mano Cê tá gritando demais, velho Mano, não tem um que não olha Mano, o trem berra mesmo Não tem jeito, não Se não for pra sair de casa Sem causar A gente nem sai, né, mano Cê é louco Que isso Caramba, mano Nossa Olha a ignorância O povo é ignorante, hein, bicho Tá doido, mano Mano, cê é louco É, rapaziada Ó, né, então grita, viu Grita, filha Então, mano Até lá, então Aí, rapaziada Acabei de chegar aqui Na rua do Greal, mano Nós já tá aqui Organizando os negócios aqui Ele, aqui é o Davi Ele já apareceu direto Nos meus vídeos aí, mano Eu quero que vocês Vá lá no canal dele, mano É o segundo link da descrição Porque o primeiro É o do Instagram Que eu já falei com vocês aí Corre lá no canal dele lá, mano E fala que veio pelo suicídio Ornit, mano Eu vou agradecer Cada um de vocês E cada um que comentar Lá no último vídeo dele Eu vou tratar Estalqueando vocês Lá no último vídeo dele Beleza Então, rapaziada Nós vamos começar a gravar aqui E comenta aí, ó Qual dos brinquedos aqui Que vocês acham Que não vai aguentar Beleza Como eu falei com vocês aí Ó, do Ornetão Aí, mano Ele tá só o cano, mano Tá só o cano Só que eu tenho que fazer Uma ponteirinha Pra colocar ali, mano E, mano Tá muito sujo, mano Muito sujo Não tá tendo como eu lavar Pelo motivo de Em casa tá mexendo com obra E essas coisas do tipo, mano Mas tá aí, mano Vou fazer um clipezinho Aqui dela Pra vocês verem como é que ela tá Beleza Então, sigo o clipezinho aí, ó E aí, mano Don't remember where we met Ah, rapaziada, ó Nós vai pegar aqui O primeiro brinquedo, mano Vai ser Redonda para o McQueen Vai ser mesmo Nós vai colocar ele aqui, mano Ó, mano Se você quiser chegar um pouquinho mais perto Pra pegar mais aqui, ó É melhor E vamos ver se esse aqui Vai quebrar, mano Tá filmando já? Naquela segunda câmera ali, mano Eu vou tá colocando Em câmera lenta Pra vocês verem também Então, mano O que você acha? Eu venho lá de trás mesmo? Melhor, né? Então, beleza Então, rapaziada, ó Primeiro brinquedo Vai ser o carrinho Do relâmpago Uma prima Vamos ver o que que vai dar Comenta aí Abaixa aí Vocês acham que vai resistir? Ou você acha que Vai dar ruim? Vamos ver o que que deu ali, mano E aí, mano Nossa 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 E aí E aí É rapaziada, ó, não aconteceu nada, só deu uma amassada aqui, ó, e se as carreiras tiverem passando a experiência, no segundo vídeo que eu vou gravar, eu vou colocar uma bomba, quatro, e vamos ver se eles vão resistir, esse aqui passou, mas no próximo vídeo eu acho que ele vai resistir não, mano, coloca a cola aqui, coloca a cola aqui, coloca a cola aqui, coloca a cola aqui, quebrou, aí rapaziada, ó, aconteceu nada, véi, só deu uma amassada aqui, ó, esses carrinhos aqui que tiver passando a experiência, no segundo vídeo que eu vou gravar, eu vou colocar uma bomba, quatro, e vamos ver se eles vão resistir, esse aqui passou, mas no próximo vídeo eu acho que ele vai resistir não, mano, pode colocar ele aí, ó, coloca o, coloca a cola, é, agora vamos ver o vidro de cola, mano, rapaziada, comenta aí abaixo aí agora, se você acha que o vidro de cola, aperta um pause e comenta aí se você acha que o vidro de cola vai resistir, mano, lembrando, hein, a Hornet tem 228 quilos com tanque cheio, o tanque tá com quatro pilinha ali, ó, três, né, agora vamos ver o vidro de cola, mano, aí galera, deixa o like no canal do suicídio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, galera, mano. Que beleza, mano. Os trinta resistindo, mano. Mas amassou, filho. Ah, mas isso aqui não vai aguentar a bomba 4, não. Vai ser passar mais um pouco os bagaços. Pega, mano. Vai devagar, né? É. Esse aqui agora? Pode ser. Aí, mano. Agora vai ser isso aqui, ó. O carrinho do escuridu. Você vai cagar, né, mano? Acho que o tamanho de lá aqui não vai aguentar, não. Como aí? Deixa isso aí por último, pra dar mais emoção. Pega o outro que é menor, cara. Mano do céu. Desceu nada, velho, com o vídeo de cola. Nossa, velho. E o vídeo de cola? Nada também, né? Caralho, mano. Que que é isso, velho? Os trinta resistindo mesmo. Mas amassou, filho. Ah, mas isso aqui não vai aguentar a bomba 4, não. Tem que passar mais um pouco os bagaços que pega. Mais devagar, né? É, pode ser. Aí, mano. Agora vai ser esse aqui, ó. O carrinho do escuridu. Será que aguenta, mano? Eu acho que pelo tamanho dele, eu acho que ele não vai aguentar, não. Tamo aí. Deixa isso aí por último, pra dar mais emoção. É, mais por último, né? Então passa do Hot Wheels, então. Vamos ver o da Hot Wheels agora, mano. Vamos ver o que que vai dar. Se pegar esse carro aqui passar, ó. Vou passar um pouco mais devagar, mano. Mano, o carrinho da Hot Wheels é forte, acho que não deu nada, mano. Esse aí não deu nada, certeza. Vamos lá jogar. Vamos jogar. E aí? O que é que vai, cara? Ela é tão bacana, não. acho que o ronetão não vai aguentar o ronetão tá fraco, tá me deixando na decepção mesmo aí mano, não aconteceu nada mas esse daqui também eu acho que não o ronetão tá fraco, tá me deixando na decepção mesmo aí mano, aconteceu nada, porra hein você acha que isso aí azul vai aguentar? mano, isso eu acho que vai quebrar, na moral aí rapaziada, agora não tem caô, mano agora vai ser o carrinho do Scooby-Doo, mano já tem gente aqui dos pessoal aqui da casa me assistindo, meus fãs agora esse aqui eu acho que não aguenta não esse ali não aguentou não, mano e aí? ah, esse aqui infelizmente né rapaziada, esse aqui não aguentou não azul vai aguentar? acho que esse aqui eu acho que já quebra tamanho, é rapaziada, agora não tem caô tá fraco, 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 tá Agora o bagulho Seu cara Infelizmente né rapaziada Olha ai ó Eu queria saber como é que é presente Mas é isso ai mano É uma filha aqui ó Bateria Então vou ficar na minha filha aqui ó Na minha infância E ta ai mano ó Então mano Comenta ai a bateria E aí Deixa o like Compartilha E aí E aí Olha ai ó Pra quem queria saber como é que é por dentro Não sei se vocês estavam com vontade de saber Mas é isso ai mano Tem uma pilha aqui ó Bateria Tem uns pessoal me assistindo ali ó São meus fãs E ta ai mano ó Então mano Se você quiser Estoura aqueles brinquedos ali Já que resistiu o peso da off né Porra você me deixou na mão mesmo hein Comenta ai abaixo ai Que a gente já vai sair daqui agora E já vai começar a gravar o vídeo Explodindo esses brinquedos aqui mano E é isso ai velho Se vocês gostou do vídeo ó Deixa o like Compartilha o vídeo com seus amigos aí Se inscreva no canal do mano aqui velho ó Segundo link da descrição E tamo junto hein Até o próximo Valeu Fui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho